Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. É avião! Eu não gosto de avião! Eu também, muito menos pelo teclado e mouse. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ah, minha aviando tá saindo, mano. O que eu faço pra avião sair, galera? Nossa senhora, mano. Esse avião é muito difícil, velho, de pesar. Olha, eu perdi nada! Eu perdi nada! A casa do águia! A casa do águia! Caralho, o águia do águia! Matar aqui, mano. A casa do águia! Ah, não sei quanto do águia, porque venha ver um pequenininho ali. Oxe, é o moço que eu não levei, não! Não sei. Tá doido, parece que a asa passou raspando aí, mano. Que merda, hein? Olha o avião! Olha o avião, cara! Ih, tarada! Caraca, vai morrer. Você vai morrer. Vai explodir, mano. Já era isso? Vai girar, no... Nossa, você não é muito pesado, mano! Você não é tão bom assim. Não é um tiro paraquedas, não é um tiro paraquedas. Olha isso. Não ativa o paraquedas. Olha aqui, Alex. Olha o J. O quê? Não é pra matar o águia. Nossa senhora! Por quê? Assistiu? O J. ativou o bagulho lá pra burrar. Eu não ativo. Joga neles, hein? Joga neles! Bate, senhora! Que isso! Mano, eu jurava que eu ia direto nesse azulzinho, entrar com a cabine do avião dentro dele, arrombar e... Ixi, eu não... Eu também, mano! O que é isso? O que é isso? Poxa, tem um aviãozinho pequenininho lá embaixo, olha aí, o TG. Vai! Não sei contra lá, não, viado! Eu também não. Joga neles aí, ó! Mata! Mata! Nossa senhora! Não! Mata! 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 Destruiu o J. ainda! Ai, meu Deus do céu! Não consegui fugir! Todo dia tem mais de 57 dias, ó! Todo dia! Qualquer hora do dia! Todo dia é dia de fazer o quê? Vamos lá, vamos lá! Vou pegar o laranja! Que isso, rapaz? Nossa, antigamente eu ficava desfilando com esse avião no GT Online. Ficava... Ah, qual é? Pesta, peça! Não! Para de calma! O chaveão é pesado mesmo, hein? É pesado, mano! Não tô com eles, mano! Pô, os aros aí, mano! Alguém aterrissou ali, mano! Alguém aterrissou... Foi eu, foi eu, rapaz! O cara é buzado, né? O que é isso? O que é isso? Pega a zebra aqui! Pega o quê? Tem alguém que tá fora do avião? A zebra aqui? Mano, eu ganhei muito de kill aqui, velho! Nossa senhora! Nossa senhora! Não me derrubou! Não me derrubou! Que mentira, velho! Eu saí arrastando na pista certinho, o Chris! Ah, miserável! Um dia eu vi! Morri! Aí, Chris, na moral, posso te dizer? Você vai morrer agora, parceiro, ó! Ah, te escondeu aí, né? Ah, estratégia! Eu sei pilotar meu parceiro! Ah, estratégia! Eu acabei de ver você pilotar, parceiro! Eu acabei de... Acabei de presenciar aqui, eu sei pilotar! Mano, eu passei! O negócio tava invisível, não tinha nada na minha frente! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso! É, não é possível, velho! Eita, mano! Nem ferrando! Quase pegou no ar, hein! Quase pegou no ar, hein! Aê, derrubou! Vai pegou no ar, hein! Vai morrer também, ó! Vai morrer também! Ô, Léo! Vai não! Caraca, o Jerry foi lá pegar... Ai, não! Ah, não! Ai, ai, ai! Caiu! Quase, mano! Cê viu? Não! É mais fácil eu ter pulado e pegado pequenininho, que é melhor! Ixi! Ei, tá! Vixi, só sobrou! Ah, não! Ah, não! Vai, 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 vai! Desce aí, mano! Partiu feroz! Quem é que tá ali na minha frente? Eu, eu! Sou eu, sou eu! Você? Mano, eu tô quer muito burro! Cuidado na moita quinta, joão! Na moita? É, ele tá pra pulado! Ele te empina, tá ligado? Ele te empina, tá ligado? Hum! Cuidado, vai ver devagar! Oxe, aí, o dedo do cara morreu? Rapaz, ele tá só assistindo agora! Ué, ele morreu como? Acho que ele se jogou lá embaixo, mano! É mentira! Não, mas ele é do seu time? Então, acho que ele capotou o carrinho, caiu lá embaixo e pulou do carrinho pra não ficar assistindo! Caralho, como é que ele capotou em linha reta? Mano, tem como, velho! Essas moitinhas e aqueles skills in testes que tem ali atrás, tá ligado? Quase que eu capotei, mano! Você tá aí na onde? Nossa, prela! Fui voado aí, velho! O quê? É o quê? Caralho, velho! Vou comprar um avião DC hoje, mano! Você vai o quê? Comprar um avião DC... Pô, eu queria uma conta, viado! Uma conta rica no GTA! Eu também, eu também! O Sunny Play tem, mano! Ele tá vendendo ainda? Porque ele falou que não tava mais! Tá, sim! Eu vi no vídeo dele divulgando no último vídeo dessa semana! Mafia Mods! Ah, então eu acho que eu vou comprar com ele! O seu nome, né, Eldor? É isso! Ah, mas não tem problema não! É só pra... Eita caramba! Eita caramba! A hora que eu cheguei, ele se mata, esse miserável! Eu já tentei achar, tipo, jogo ao vivo e tal, porque tava sem a antena! Você tem vinte e dez mil, velho! Eu acho que ele ficou desesperado, aí ele começou a colocar... Se inscreva no canal! Se não iremos tirar do ar! Vocês viram que... É, apelou! Eu lembro disso! Aquele negócio lá, a pãe de jogos do YouTube vai sair! Ah, velho! Nossa senhora, como que eu não levei ninguém? É um fracassando! Ai, você! É, moleque! Eu sou o pai Romulo! Quase empinei no duque ali, velho! Hum, boiola! É, pô! Credo! Que merda! Qual que era? Nossa, quase que eu perdi minha asa, quase que eu perdi minha asa! Calma, TJ! Não tem a fubada assim, não! Vem tranquilo, vem tranquilo, pô! Vem tranquilo! Vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo, pô! Vem a fubada assim, não! Eu tô aqui em primeirinha pessoa aqui, cara! Mulher, mole, mano! Primeira pessoa, você tá? Vai morrer, então! Sutaradão! Vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo, essa porra! Eita, caralho! Ah, não! Eu não levei, eu não levei! Ah, eu não levei! Eu não levei o miserável! Quebrou um avião! Aê, Tom! Vou pular lá, cadê? Onde tem o bagulho? Pouca aí! Pera aí, ó! Volta a plataforma amarela! Volta a plataforma amarela! Passa, eu não vou chegar lá nunca! Atropela! Atropela! Aí, crazy! Eu não vou chegar lá nunca, parceiro! Ah, não! Nossa, velho! Quase! Quase que eu fui pra vala, mano! Como você é burro! Tô pensando em fazer um suicídio! Suicídio? Tô pensando em fazer um suicídio! Essa moitinha vai fazer eu ficar empinando! Credo! Que isso? Credo! Essa moitinha vai fazer eu ficar empinando! Olha as ideias desses caras, pô! Olha as ideias desses caras, pô! Viado, tu é! Entendeu? Fica junto não, porra! Ai! Nossa senhora! Eu acho que você colocar e falar bem assim... O título do vídeo, tentando ir pro em alta. Eu acho que vai pro em alta. Ó, boa ideia! Vou gravar isso hoje! Eu acho que você colocou lá, eu autorizo, tá ligado? Tinha o YouTube pra falar alguma coisa, pra falar que foi o Zasquins. Tá, TJ! O cara é doido! Vai não, vai não, vai não! Nossa, olha a merda! Nossa senhora! Nossa senhora! Olha a pica! Que isso? Olha o meu elefone aqui, o flarezinho! Quem tá vendo isso? Eu tô vendo! Tá aqui o flare de borrassiola, saindo fumaça! Eita, olha o caboclo aí, ó! Vai, vai! Pra quem tá gravando, tirar também agora foi massa, hein! Eita, caramba! Olha o bicho vindo aí, olha o bicho vindo, olha o bicho vindo! Olha o crazy, olha o crazy, o bicho vindo! Eeehuuu! Só arrastou a asinha, crazy! Como é que é que o crazy falou? Não posso ver uma moitinha que eu já empino! Não! Não! Eu caí errado! Eu caí errado! Eu caí errado! Nossa senhora! Que cagada! Cagada, véi! Ai, meu Deus! Que cagada, véi! Ai, eu tô muito doido, véi! Caraca, viado! Na moral, se eu... Agora eu não caio mais não! Agora ninguém me pega mais não, viado! Só falar nisso, olha o crazy vindo aí, mano! Igual um saci pererê! Olha o crazy! Nossa! Nossa, crazy que cunha ali, véi! Ele passou! Rapaz, esse avião dele tá indestrutível, mano! Não tem jeito não, viado! Esse cara, você tá ficando doido? O avião dele já bateu três vezes aí e não perdeu nenhuma asinha! Tá fumaçando, tá fumaçando! Vai ter! Eu sempre tava parado ali pra ti! Hoje, de misto! Ah, não! Perdeu asa! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Vai explodir! Pera aí, cara! Deixa eu sair, deixa eu sair! Deixa eu sair! Ah, não! Ele vai conseguir sair, véi! Ele vai usar paraquedas! Ele já foi! Ele já foi! Ele já saiu! Ele já saiu! Tem avião lá embaixo! Ah, ganhamos! Quedas, mano! Eu falei que vocês iam ganhar! Olha os caras, olha os caras! 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 Sai! Eita, meu! Olha o bichinho, eu viro! E se f***u! Olha o outro! Vira aí, caras! F***u! Nossa! Não! Nossa! Mora! Mora! Eu tentei desviar, mano! Vem, vem! Agora eu confio! Agora eu confio! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Mata, mata, mata! Ah, perdeu o perdoado! Ai, explodiu! Ainda morreu! Explodiu não, explodiu! Ó, vou cair na piscina! Vou cair na piscina, viado! Se liga, ó! Você não vai morrer, viado! Vou sim, vou sim! Não tem piscina no caso, não! Tem sim, ali, ó! O laguinho ali, ó! Ai, ó! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Eu não vou cair na piscina! Tchau, tchau.